Música Fé, esperança e culora É o que ostenta esta rica região Desta terra a base e a estrutura Que o Brasil de amanhã servirão Fé, esperança e culora É o que ostenta esta rica região Desta terra a base e a estrutura Que o Brasil de amanhã servirão Lutaremos com brilho e aflanto No Brasil, fecundo e audaz Cantaremos a ponta porã Em Cezinha, real dos herbais Sentinela, a barra esperança Em nossa história ao todo se vê Nossas vozes ressoam pujança E a glória do 11RC Fé, esperança e culora É o que ostenta esta rica região Desta terra a base e a estrutura E o Brasil de amanhã servirão É esperança e culora É o que ostenta esta rica região Desta terra a base e a estrutura Que o Brasil de amanhã servirão E o Brasil de amanhã servirão